Música Os vereadores que integram a Comissão de Educação, Cultura e Lazer receberam na reunião da última quinta-feira, dia 4 de outubro, representantes da Delegacia Local do Sindicreches, entidade que congrega as escolas particulares de educação infantil. O segmento, que atende mais de 40% da população em idade pré-escolar de Santa Maria, vem enfrentando dois problemas. Uma das questões é a morosidade do Executivo na conclusão dos processos de regularização dos estabelecimentos de acordo com as normas estabelecidas por lei. Outra pauta urgente é garantir que o Sindicreches esteja representado no órgão responsável pelas políticas públicas e educacionais em Santa Maria. Por congregar estabelecimentos privados, a entidade, apesar de estar sujeita às deliberações do órgão, não tem assento no Conselho Municipal de Educação. Não tem, no caso, nenhuma cadeira que nos represente efetivamente as escolas de educação infantil particulares da cidade. Então, esse é o que nós buscamos aqui, explanar o assunto para tentarmos, de alguma forma, que sejamos reconhecidos e tudo mais. O Sindicreches também pede alguma intervenção dos vereadores no sentido de agilizar o processo de tramitação das regularizações? Olha, isso também, porque o que acontece é assim, tudo é bastante burocrático, nós sabemos que tem vários passos que devem ser seguidos até alcançar a regularização, porém, a gente sabe que tem muitas coisas que poderiam ser agilizadas, que às vezes fica faltando muito pouca coisa para uma escola conseguir obter um alvará ou outro que está faltando. Então, a gente acredita que uma forma de conseguir agilizar esse processo seria também divulgar essas informações para os vereadores, para que, quem sabe, a gente consiga alguma agilização também nesses processos. Legenda Adriana Zanotto